É você, é você Dizendo que estava com saudade E o celular não pegou na vida de ninguém É você, é você Dizendo que virei nós dois, que te ligar Te merecei, te incomodar Três da manhã, se eu não dançar Eu não vou saber Nenhum em BH, velha em Natal Chama, chamão, caixa com o carro Ela não viu o mundo, talvez se eu não quiser Será que ela está chegada ou está arrumada Pra sair pra noitinho Eu estou no pensamento bom dia Ela pode estar deixada no sofá A sua cara pode Eu estou no pensamento bom dia Mas de repente essa marinha toca Quem não tem meu dedo na minha porta É você É você É você Dizendo que estava com saudade E o celular não pegou na vida de ninguém É você É você Eu estou no pensamento bom dia Será que ela está chegada ou está arrumada pra sair? Eu estou no pensamento bom dia É você Ela pode estar deixada no sofá Sua cara pode Eu estou no pensamento bom dia Mas de repente a mamãe é mal Vem ao meio do tempo É você É você Dizendo que estava soltado O seu maravé é uma verdade É você É você É você Mas de repente a mamãe é torta Ei, família Dá minha voz acerta Você vai Você acerta É você Dizendo que estava soltado O seu maravé é uma verdade O seu maravé é uma verdade É você 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 É você